Gente, olha só, o deputado Carlos Jordi falou com a imprensa antes de prestar depoimento na base da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho o Viga vai entrar ao vivo aqui comigo. Ah, já tá? Então coloca o Viga aqui pra mim, porque eu quero entender, Viga, o que disse o deputado. Disse inicialmente que precisa ter acesso aos autos pra conhecer o motivo da denúncia dessa acusação, que inclusive levou ao cumprimento de uma data de busca e apreensão em endereços ligados a ele nesta quinta-feira no âmbito da operação Lesa Pátria. Ele afirmou que foram apreendidos uma arma que pertencia a ele próprio, o próprio aparelho celular. O Jordi fez críticas ao ministro Alexandre Moraes, que foi quem autorizou essa busca e apreensão em endereços ligados a ele. Ele afirmou também que o Brasil vive uma ditadura na avaliação dele, está longe de ser um Estado democrático de direito. Na verdade, na avaliação de Jordi, o Brasil se tornou um Estado de exceção por conta de decisões tomadas pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, e disse que a operação desta quinta-feira que aconteceu para o cumprimento de uma data de busca e apreensão no Rio de Janeiro e também em Brasília, tem um viés, tem uma conotação política. O Jordi se disse alvo de perseguição. Vamos ouvir o que ele falou, viu, Paulo? Ô Viga, só antes de ouvir o que o Jordi falou, deixa eu me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta repercutindo justamente esse depoimento do Carlos Jordi na Polícia Federal. Um beijo para vocês. Agora sim, gente, vamos colocar o que disse o Jordi. Porque dizer que eu tenho mensagens trocadas com pessoas que bloquearam, se alguma pessoa que bloqueou alguma coisa, ou se alguma pessoa que esteve no 8 de janeiro conversou comigo, eu sequer sabia que ela ia fazer alguma coisa assim. Eu estou dizendo se, porque eu nem sei de ninguém, não conheço ninguém que esteve no 8 de janeiro, eu não conheço uma pessoa que era um amigo ou uma pessoa que tivesse meu WhatsApp. Armação política? Uma armação, lógico. Você quer me chamar de companhia em Niterói? Eu acho que, primeiro, é uma pesca probatória, que é isso que eles têm feito muito. Uma pesca probatória. Eles fazem alguma diligência, fazem uma busca à prensão, buscando encontrar alguma outra coisa para nos acusar. É uma pesca probatória. E, óbvio, que tem um viagem político, tem a questão da minha pré-candidatura a prefeita de Niterói. Eu não tenho nada, nada, eu repito, eu não tenho nada que possa me incriminar com relação ao 8 de janeiro. Está aí, Viga. É isso, então, o Jordi, que falou aqui na chegada na superintendente da Polícia Federal, onde veio prestar depoimento após ser um dos alvos de mais uma fase, mais uma etapa da Operação Levas à Pátria, meu caro Paulo. Obrigado, Viga, pelas informações. O Viga está lá na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Qualquer novidade, ele entra ao vivo na programação da Jovem Pan. 30 segundos para a gente fechar sobre esse tema e fechar o programa, PP. Não, é importante que realmente as autoridades venham a público no momento que está sendo colocada em xeque e mostrem alguma coisa dessas mensagens trocadas entre o Jordi e os manifestantes, né? Porque o que não pode é o caro Jordi vir a público como político e colocar a instituição em xeque, como ele está fazendo agora. Sim. Renato, para fechar. Paulo, que fique comprovado, então, que ele tenha esse envolvimento. Senão, assim, vai dar mais razão para as pessoas que acabam desconfiando de uma certa parcialidade, uma vez que se faz uma busca e apreensão sem nenhum motivo comprovado. Que seja dada transparência a esse caso. Mano Ferreira. A transparência é o melhor desinfetante para qualquer desconfiança, então a gente espera que as instituições cumpram o seu papel devidamente e mostrem à sociedade que estão trabalhando corretamente com transparência. Muito obrigado.